Nesse momento, pegando o espaço aqui da nossa TV Rio Preto, quero dirigir-me a todo o povo de Unaí, agradecendo por todo o apoio que sempre nos deu nesses quatro anos de administração. A população nos entendeu, tivemos que tomar várias medidas aí, que não por vontade nossa, mas por responsabilidade de um agente público. E na oportunidade, quero também desejar um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos unaiense, desejando que Deus derrame suas bênçãos sobre todas as famílias unaiense. Que 2021 seja para nós um ano de normalidade, que Deus abençoe a todos nós, que esse momento difícil que nós estamos passando, que seja um momento de reflexão, porque nós estamos vivendo uma situação no mundo inteiro e eu tenho a plena consciência de que Deus vai nos agraciar e nos dar a sua bênção, afastando esse vírus da Covid para que as nossas vidas voltem à normalidade. Então, mais uma vez, eu desejo um feliz Natal a toda a família unaiense. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem para o Unaí.